Ô moçada, vocês me empenaram num momento meio ruim, patrocinado pelo nosso querido Zé Mulato, aqui debunhando um chocolate. Gente, é com muita alegria que a gente se encontra infinitamente feliz, e pra encerrar esse bloco dessas aulas, né? Sempre é um momento de que a gente fica assim meio, poxa, tá acabando e tal, mas um módulo, não um curso. Se eu não me engano, são 80 anos de música caipira. Não sei quantas milhões de músicas gravadas. Mas temos algum materialzinho pra continuar essas aulas ainda. Então eu quero agradecer a você, muito obrigado, o pessoal de todo o Brasil tem me apoiado. Tamo encerrando esse módulo hoje, mas um módulo pra tentar contribuir com aquilo que você precisa. Como eu falei pra você, o objetivo desse módulo, o principal, é que você treine esses conceitos de música na música caipira. Você tem essa noção. Era pra ter sido melhor caprichado? Era pra estar mais bem elaborado? Porque você, meu amigo, meu aluno, meu visitante, merece. Mas nós estamos melhorando, estamos trabalhando. E eu tô um pouco apertado. Não sei em qual época você vai ver esse momento, mas nesse tempo, nós estamos em outubro de 2013, eu tô um pouco apertado com a confecção do nosso primeiro DVD. Mas espero que essas aulas sirvam de ajuda pra você. Gente, só agradecer, só agradecer, e que você tenha empenho, sucesso. Eu te desejo tudo aquilo que o nosso pai puder te dar infinitamente, vezes mais do tanto que puder, enfim, lhe desejar. Amigão, estamos entrando na aula 7, desse módulo 8, módulo Música Caipira na Prática. E eu quero dizer pra você da importância desse módulo. Nós estamos encerrando ele, ele é antes e depois, tá? Essas músicas, por mais simples, com errinhos, com acertos, não ficou aquela coisa muito lindinha, muito interiça. Mas o importante é que você complete e saiba que quando a gente chegar nas músicas inteiras, você vai entender, você vai ter condições de fazer a música sem errar. Sabendo o que é que é todos esses termos que a gente passou aqui. Então, treina, reveja e espalha. O que eu quero te pedir nesse exato momento? Eu quero te pedir, nesse minutinho de atenção, nós estamos ali com, se eu não me engano, 2 minutos e 50. Eu quero pedir pra você que você tenha, você abra seu coração. Todo o ensino de viola caipira que é ministrado hoje, veio dessa origem. De qual origem? Veio da música caipira. A música, o estudo da música foi sendo agregado, claro, ao instrumento, a essa música de raiz, porque a viola se popularizou nos meios rurais, ao contrário do violão. Que seja ele erudito ou seja ele popular, como você queira, ele se popularizou mais na cidade. Então, o que eu quero te pedir? Calma, paciência, porque nós estamos trabalhando, gente, pra divulgar o ensino. Isso aqui é um trabalho cultural. Se os cobre aparecer, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter uma vida boa como artista, como violeiro, mas dentro do que eu sei fazer. Sem precisar me prostituir, sem precisar cantar porcaria, sem precisar cantar lixo, sem precisar compor lixo. E eu quero dizer pra você, te agradecer, porque muita gente tem tido paciência comigo. Então, moçada, se você tem interesse que esse trabalho continue, se você tem interesse que a gente continue postando aulas, que a gente continue trabalhando aqui pro nosso curso, porque não tá dando ainda pra mim trabalhar exclusivamente pro curso. Tem algumas maneiras que você pode me ajudar. Você entrando aí no nosso blog, no canto esquerdo, você tem um botãozinho do PagSeguro, do Arcon. Não precisa mais nem o que falar, porque o PagSeguro se estabilizou como um meio de pagamento mais seguro da internet hoje. Você pode me ajudar por boleto bancário, você pode me ajudar por cartão de crédito, você pode me ajudar com depósito bancário, que você tem minha conta poupança por aí nos outros vídeos mais antigos. Dá uma força aqui pro nosso canal, faz uma doação, seja de 50, seja de 100, seja de 200, o quanto você achar que deve, tá? Pra gente poder continuar esse trabalho, porque por enquanto eu não tô conseguindo trabalhar só pra cá. Porque como eu falei na aula passada, eu tô com um projeto, uma lista aqui de 100 tópicos pra gente trabalhar individual. 100 tópicos já daria pra gente fazer isso no ano que vem, 100 aulas, e um ano é muita coisa. Daria mais de 3 aulas por semana ou mais, sou meio ruim de 100 a A na mão. Então, se você quiser dar um apoio, o que é o apoio? Não precisa, cara, doar mil, 20 mil, 100 mil, não é isso. Poxa, você quer fazer um teste? Dois, dez. Quer fazer um testezinho? Dois, cem. Às vezes você tá aborrecido lá, dá uma olhada nos trabalhos da gente daqui pra trás, vê o que eu tô fazendo. Vê o que nós estamos tentando colocar aqui pra gente trabalhar. Veja as aulas, veja a qualidade das aulas, se te agrada. A mensagem te agrada. Eu tô construindo agora uma base. A partir dessa aula de hoje, que nós estamos fechando esse módulo, Nós vamos partir pra coisas mais específicas, mais maçantes, mais chatas, mas com mais conteúdo. Se você tá gostando, faz uma doação. Uma mensalidade lá onde você passou raiva, onde te passaram a perna. Doa aqui pra gente. Não quer doar ela toda? Doa metade, já me ajuda pra caramba. Então fica o meu pedido. Tenho o blog, tenho o pagos seguro. Você pode doar no cartão de crédito. Você pode doar no boleto. Você tem a opção, se você quiser. Chico, me manda um e-mail de pagamento e tal. Até isso tem lá. Você pode depositar. Você pode transferir. Você pode fazer um doc aí por outros bancos. Me dá uma força. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Hoje nós vamos encerrar esse módulo com a música Carteiro. Que ela já foi citada em outras aulas atrás. Mas eu quero tocar ela inteira com você. E vamos trabalhar. Vamos continuar. Antes do dia 30 de outubro até o dia 30, nosso DVD já vai estar à venda. Se alguém falar pra você que tá vendendo meu DVD, que é parceiro meu, é mentira. O DVD vai ser comprado direto aqui no nosso site. Se você tá no blog, vai ser aqui no blog. Se você tá no YouTube, entre em contato pelo e-mail. É comigo. E já te avisando que o DVD vai ser um preço camarada justamente pra pessoa também poder me ajudar. Pague seguro, depósito em conta, transferência e o DVDzinho. Você pode me ajudar. Tem esse esquema lá da opção de pagamento que eu tenho que ver lá como é que funciona. Mas você pode me ajudar. Partindo já, nós vamos trabalhar o Carteiro. Pra encerrar esse bloco de aulas. Porque como eu falei pra vocês, o foco agora não é você aprender a música. O foco aqui é você aprender aqueles termos. E você usá-los e saber identificá-los. Certo? Nós estamos aqui com a violinha do nosso amigo Pedro Santos. Eu indico porque eu tô trabalhando com as duas, com ela e com a dominante, que é o que eu pude comprar na época. E vamos trabalhar. Essa moda, muito conhecida de muita gente, ela é uma música simples. Também no Mi Maior. Eu estava no portão, quando o carteiro passou, tirou da correspondência, se fosse no Ré. Eu estava no portão, quando o carteiro passou, dó. Eu estava no portão, quando o carteiro passou, pegasse ela em outro tom, no sol. Eu estava no portão, quando o carteiro passou, tirou da correspondência. Isso é altura. De cada nota da escala que você cantar, um outro exemplo, pegamos aqui o sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol. Solta é o quê? Sol sustenido. Eu estava no portão, meio tom pra cá. Eu estava no portão, quando o carteiro passou, meio tom pra trás. Eu estava no portão. A questão é que eu quero que você entenda que meio tom pra trás ou meio tom pra frente altera os acordes, altera a altura que você vai cantar, altera o acompanhamento, altera tudo. A altura da melodia, altura do ritmo, altura do acompanhamento, muda a altura de tudo. Então nós vamos partir pro carteiro. Nós estamos no Mi maior. Mais uma vez. Não se preocupe. Ah, Chico, já decorei isso. Não estou preocupado se você decorou. Deixa eu decorar, cara. Estou preocupado que você entenda isso. A introdução da música. Qual que é? Eu faço isso. Mas ela é semprona. Ritmo é o carteiro E. E a progressão. Então, vamos falar aqui agora passo a passo. Isso aqui é esse dos acordes. Você já viu as outras aulas, você já tem a obrigação de saber o nome dos acordes. Tá? Então eu já te mostrei a introdução, te mostrei o ritmo e te mostrei a progressão da música. Vamos fazer ela lenta. Olha a introdução da moda. Dedo 2 na 5ª casa, no 2º par. E o dedo 1 na 4ª casa, no 1º par. Você vai fazer, ó. Corta aqui. Então, ó. Eu estava no portão, ó lá. Quando o carteiro passou Tirou da correspondência Uma carta e me entregou Abri a carta pra ler Os raios do espelho e sol Sacou? Tem uma nota. Quando eu li o cabeçalho Os raios do espelho e sol Os raios do espelho e sol Ai, ai Lágrimas no chão Pingou Então você percebeu o que eu fiz aqui de proposta? Essa nota Equivale a essa Só que essa aqui é Fá sustenido com sétima Essa aqui é Fá sustenido puro Pra ela ser Fá sustenido com sétima Eu tenho que acrescentar essa nota Aqui, ó Tá bom? Vamos caminhar, gente Pra mostrar pra vocês ela inteira A altura você já sabe o que é Introdução você já sabe o que é Progressão harmônica Você já tá fera nisso aí Tá? Nós nem chegamos no assunto Olha o tanto que você já tá adiantado Se você não sabe progressão Se você não sabe a altura Você não vai prender introdução Não vai bater pagode Você vai bater outras coisas Três de uma porta lá qualquer Pensando em algum trem aí Deus queira que seja mulher Mas Vamos lá Cantar essa moda toda Não adianta, cara Você ultrapassar limites Não adianta você querer dar um peido Maior do que a poupança, cara O maior do que a sua capacidade De escapamento Tem que treinar Tem que absorver Senão você vira Violeiro pedacinho Violeiro papagaio E o temível Violeiro A pastia É... Eu só canto com a pacta Vamos lá Quando ele fez que vai Eu estava no portão Quando o carteiro passou Tirou da correspondência Uma carta e me entregou Abri a carta pra ler Os ares de ferro em sul Quando eu lio Cabeçalho Os meus olhos Survalho Lágrimas do chão Dois amigos que passavam Me viu chorando E parou O que tinha acontecido Um deles me perguntou A causa dessa tristeza Meu amor Capando No Quando a curva Amigos Fiquem sabendo Primeira vez Por amor Por amor Que se acabou Segunda Primeira O amor Que eu tinha Nela Em ódio Se transformou Por ser uma mulher Fássola Não cumpriu O que jurou Não quero saber Onde as nossas mãos Nem ela Onde eu estou Ói, feio Vai ser como Só e a lua Quando sai Do que é lua Lágrimas do chão Vim As mulheres que eu conheci Só uma que confirmou Por ser um amor Sincero e coro Que nunca me traz O ouro Em minhas horas Amargas O quanto me Confortou Primeiros passos Da vida Foi ela Quem me ensinou Em alma Em alma Me O Como eu disse Para vocês Eu fiz alguns erros De propósito Todos eu errei Por ser Sem o que fazer Para você perceber O que é essa questão Da troca das notas Para você ver O que é esse enfeite Porque quando você Já estiver dominado Na questão do ritmo Do tempo Você vai fazer Esses enfeites Enquanto eu faço Enfeite Porque o violão Está fazendo a base Eu não posso fazer A base Porque Você está lá Eu não posso fazer Eu não posso fazer Outras ramas Você pode inventar A introdução De coisa diferente Só isso aqui Você pode fazer aqui Pode fazer aqui Ou Antes que você saiba Administrar o que é tom O que é altura Conhecendo as notas Então gente Essa parte Por que Que eu estou Bartelando Na cabeça De vocês Isso Porque justamente Te abre o olho Que quando você Estiver com essa condição Você vai poder inventar O modo Eu já conheço Eu posso fazer assim Eu posso fazer assado E não está errado Porque você Usou Essa nota Vai vai dessa Significa que está errado Você vai saber Que algumas notas Apesar de elas serem O mesmo tom O mesmo calibre Ela sai mais firme No lugar Ó Ó Ó Ó a diferença Ó Compreendeu Filho Então ó 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 Tem diferença Ó Nenhuma nota Nenhuma nota Mas tem diferença Tem diferença De eu bater aqui Ó Ó Ó Ó Ó Mostra aí ó Ó Ó Ó Ó Ó Olha aqui ó Olha aqui ó Olha ele tá ó São sons diferentes Mas se você souber extrair Daquele som que você precisa Você consegue montar as vezes Músicas Bem mais soladas Essa introdução Os amulados fez por disco Da dupla Tio Mineiro e Germão Não vou lembrar não Não vou lembrar não Mas enfim Essa riqueza de detalhes De coisa faz diferença na hora de você Cantar De você solar De você ser um artista Agora Você ficar nesse grau de De conteúdo Você ser completo nesse ponto É Você tem que passar por isso Você vai limar Você vai aprender Batida do pagode cara Como é uma coisa chata Quando você tá começando zero Que o cara quer ir pra Não é assim cara Não é só pegar espingada Pra um ar e fogo Não Ah mas não é mesmo Garanto pra você Que o que vocês vão aprender Comigo aqui Vocês não vão Esquecer Porque muita gente Só passa o grosso E o máximo que muito professor Consegue é fazer o cara repetir Nosso curso de pagode Vai ser um curso De excelência Vai ser coisa top Tá Gente vamos encerrando aqui Mais esse bloco Tá Não é uma despedida É só Passar de um legal pro outro Que Deus abençoe Fica com Jesus Muito obrigado Do mais fundo Na minha alma Tá Porque eu tô aqui Pra trabalhar pra mim Tô aqui pra trabalhar Pra você Tô aqui Pra trabalhar pra você Independente da hora Tá Vão acostumando comigo Vai perdoando Me dá sugestão Me ajuda A corrigir Porque cara Eu não consigo Às vezes eu vejo Muitos sites Na internet Pô site Fora da internet Também foi uma Redundância Legal Olha site Na internet A questão é a seguinte Eu vejo muito site E os chamados vlogs Que como eu falei Pra vocês Eu fiquei um tempo Parado na internet E em dois meses Já muda muita coisa Imagina três anos Eu acho engraçado Os caras se metem A criticar Se metem A achar Que sabem Falar das coisas Da atualidade Igual tem uns bobão Por aí O problema do cara Ele quer ganhar clique Pra ele ganhar dinheiro Do Google Pra ele ganhar patrocínio Então ele às vezes Não tem muito parâmetro Ele fala merda Fala o que ele quer Fala o que dá na telha E fica por isso mesmo Chama os outros De Sei lá De homofóbico Chama os outros De um monte de coisa Porque o cara tem Às vezes uma opinião contrária Aquela realidade Então eu não sei Se é uma coisa Que Fingida Então você me perdoa Meus ex Meu jeito de falar Eu sou goianão Sou Sou um cara Matuto por opção Tá Prendi ser caipira Prendi ser matuto E a minha ignorância É natural de mim Eu já nasci Com 50 anos de idade Eu deixei ele pegar Gatinha Paniquete Na época que eu era Bonitinho Saradinho Os bracinhos Tavam no lugar Porque a mulher Quis ver minha pasta De CD Quando a mulher Cismou de ver Falei O jeito é deixar Ela diz Que é Sulí Marro Como é que é Que é Cacique Pajé Quando a mulher Viu O disco Do Que eu sou muito Fã dele Do Ô meu Lindo Amacaxilha A mulher ficou doida Fechou o zíper Olhou pra minha cara E ó Já nasci com 50 anos Então vai me perdoando Me ajuda Me auxilia E qualquer coisa gente Curso de Viola Arroba o Hotmail Tem o nosso site Se você tá no site Passei a vontade aí Tamo no começo Se você tá no Youtube Tem meus telefones por aí Liga cara Dá sugestão Bombardeio Vamos fazer amizade Vamos trocar ideia Eu não sei gente Montar um personagem Pra dar aula Eu não sei montar Um pseudo caipira Eu não sei montar Um pseudo violeiro Eu não sei montar Um pseudo Defensor de Viola Eu tô sem parceiro Pra cantar Há mais de 8 anos Achei que você é nojento? Não Achei que você é melhor Não Simplesmente Perdoa o seguinte fato Moda de Viola Música caipira E defendo moda de viola Entre música caipira Os caras querem aquela coisa Mesclada Aquela coisa mais almissate Tô desfazendo o almir Aquela coisa assim Meio ecumênica Violeira Não dá cara E as pessoas me chamam De xarope Simplesmente porque Eu quero defender Moda de Viola Chega uma dupla De universitária em mim Diz assim Ô Chico Você é filho do Zé Moulart? Eu sou Pô Toca igual? Não Mas toca uma violinha Uma coisinha a gente sabe Pô bicho Vamos tocar lá com nós Não vou não O que é isso? Falei Você não vai me pagar Primeiro Eu vou ter que subir No palco com você Porque você vai queimar Meu filme Que eu sou o violeiro raiz Porque a primeira pessoa Que me vê tocando Com fulano Me vê Ô Chico Você não é 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 De modo de viola O que você está Fazendo com os caras aí? Essa é verdade Então gente Todos nós temos defeitos Mas o que menos tem É gente que queira defender Nossa viola e música caipira As pessoas querem usar A imagem da viola Querem aparecer com viola Mas fazer alguma coisa Pela viola e pela música Raiz pelos artistas Caipira Ninguém quer Já que o cara não é Ele pelo menos não quer ajudar Aí quer encher o meu saco Quer me mudar Quer me falar água E eu faço a manivela pra ele Certo? Porque você não pode E eu não posso criticar o cara Eu não posso Dizer pro cara Que aquilo não é sertanejo Eu não posso falar Que aquilo não é música Porque além da música Ser ruim pra cacete Ser intragável Não ser caipira Eu ainda não posso falar E tem que afetar o cara Que ele me obriga a mudar Aí depois Tem que ter um motivo Não tem de ser xarope É muito bonitinho No dos outros é bom Isso que é assim Tá aqui o Chico E tá aqui a dupla Universitária Isso que é fazer isso aqui Mas em mim não Aqui não Mas não tem Aqui não Aqui é moda Caipira Moda de viola Né? Moda de viola No Chico Não Me deixaram Como íngua E eu vou ser Uma íngua 100% Nunca ganhei um puto Com viola Tô falando de puto Tô falando de putaria Grão Eu falo puto Pô, esse cara ganhou dinheiro Com viola Não ganhei não Caralho, bicho Esse cara ganhou dinheiro Não ganhei não E já defendi a viola Se você tiver oportunidade Um dia de conhecer minha história De perguntar as pessoas Quem sou eu Então vai ver O que vão falar de mim pra você Os que me chamam de chato É por causa dessas coisas Que eu te falei Eles não querem É Debater contigo Eles não querem Eles querem te mudar Eles querem que você Toque de graça pra eles Eles querem que você Você sai da sua casa E eles não dão um troquinho Pra você cantar de graça Numa chacra Ficar lá sem Ver os dias passando Enquanto eu vou Esperar a boa vontade Do cara te levar De volta pra casa É Você não tocar em disco Pros outros Né Os caras não querem me pagar Mas quer que eu toque De graça pra eles Eu aprendi gente Que música Essa frase até veio Do nosso grande professor E rei Tinha um carreiro Ele disse que pra ele Só tinha dois tipos de música Música no mundo A boa e a ruim E ele tava extremamente Como sempre Num grau de De bisturico Precisão Milimétrico Cirúrgico Porque Tem músicas aí Que não dá pra engolir Agora tem duplas Desses sertaneiros universitários Que os caras são Extremamente afinados Extremamente bons cantores E Você tem duplas aí Que não são nem caipira Que não são sertaneiros Que arrepentam Qualquer dupla Sabe Eu vi Uma dupla aí Famosa Murchar a orelha Quando chegou perto Chico Rê Paraná Quando eles chegaram lá Quem vinha Chico Rê Paraná Murchar a orelha Porque os caras são bons Não é porque é o cara Que não canta O estilo que eu gosto Eu conheço o Paraná Desde que eu nasci Mas não é por isso Que eu vou dizer Que eu não gosto do estilo dele As músicas que ele canta Não me agrada Não me agrada mesmo Com exceção Num Canarim Prisioneiro Numa outra música assim Mas Agora Se você me perguntar Quem você prefere Chico Chico Rê Paraná Do Val e Davi Eu passo a borracha De um Chico Rê Paraná Vou escutar o do Val e Davi 20 anos Gosto Agora pra mim No meu gosto musical Na minha experiência Musical do Val e Davi É melhor que Chico Rê Paraná Gostou Mas são duplas diferentes Timbers diferentes Agora o que não dá pra aguentar É duplas forjadas Duplas De mentira Que cantam Os caras cantam No computador Tem um software Ligado na mesa Que liga no computador Pra poder afinar Pra sair na caixa Olha só o trabalho Desgraçado Não é mais fácil O cara ser bom Treinar E É isso que eu te falo De música Se você for um musiquinho É Pô O cara sabe três modas Mas você sabe as três bem Você faz muito mais bonito Do que o cara que Banca de violeira Só 20 anos violeiro O cara sabe Metade Do mineiro italiano Sabe metade Do rei dos canoeiros Sabe metade Esse cara é um bobão Muito mais vantagem É você ser realmente uma coisa Treinar pra ser melhor Galgada É gravos maiores Do que simplesmente você Botar a imagem De que banca alguma coisa Porque hoje o artista Gente Ele é Fabricado O artista é Fabricado O sucesso É grana Cacau Bufunfa Não tem dupla boa mais Isso aí ficou Nos meados De anos 80 Foi Beirando 90 Chegou ali em 2000 Foi acabando de morrer Os quatro E acabou Dupla que sabia cantar Meu irmão Quem teve a opção De ver Carreirinha Contar pessoalmente Zique Zeca Suveira e Suveirinha Você não tem noção Do que é dupla Não cara Mas não pode se comentar Porque os caras Estão na mídia Que se lasca a mídia A mídia é comprada Vendida Adulterada Não toda ela Mas a mídia de massa A mídia de fábrica A mídia Que muitas vezes Impõe barreiras Que Você está achando Que com 3 milhões Você vai começar Um sucesso O cara vai rir De você Tem duplas boas Aqui de Brasília Duplas Que cantam Sertanejo Moderno Indo para o Nordeste Porque no Nordeste Eles valorizam Muito mais Eles pagam O cachê do artista Eles valorizam O artista Pois o cara É artista Estão tudo indo para lá Da Bahia para cima Sergipe Alagoa Paraíba Pernambuco Maranhão É a nossa realidade Infelizmente é isso Mas fazer o que? Fazer o que? Vai sobrar para umas 4 ou 5 línguas Igual a mim Da minha geração Que aprendo com as outras línguas Que estão sobrando por aí Para a gente poder Tentar ver se ainda tem pelo menos noção Um dia só se você vai ver viola E ver música caipira Como a música do André Andrade Que fala que nós vamos saber o que é mato Num afoto Num quadro de pintura Infelizmente Fica com Deus Só Deus Para te recompensar Muito obrigado Deus te abençoa E vamos caminhar Para coisas Maiores Com fé em Deus Logo logo Já venho aí com notícias do próximo modo Fica com Deus Muito obrigado Tchau 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 Tchau